Atenção, todos os bikers em suas posições, pois dentro de alguns instantes iremos sobre a sede para dar o marcado oficial do primeiro circuito, Caminho Freve do Rádio. Atenção, todos os bikers em suas posições, pois a partir de agora, o chão vai tremer. Atenção, todos os bikers em suas posições, pois a partir de agora, o chão vai tremer. Chegou a hora de você mostrar que os seus treinos não foram envolvidos. Primeiro circuito, Caminho Freve do Rádio. Atenção, todos os bikers em suas posições, pois a partir de agora, o chão vai tremer. 5, 4, 3, 2, 1. Boa sorte a todos! Que Deus abençoe vocês! Vamos lá! Vamos lá, Marjo! Vamos lá, Marjo! O que é isso? O que é isso?